Enraels Rojas e a sua família foram obrigados a abandonar a Nicarágua e a fugir para a Costa Rica devido às ameaças do regime de Daniel Ortega. Agora seguiram para a Espanha. A família Rojas faz parte dos primeiros 280 requerentes de asilo que foram colocados em Espanha no âmbito de um acordo para aliviar a pressão migratória na fronteira com o México, assinado entre Espanha, Canadá e Estados Unidos. O governo espanhol comprometeu-se a acolher centenas de famílias do Haiti, Venezuela, Nicarágua e Cuba que querem deixar o país de acolhimento antes de viajarem para os Estados Unidos. A iniciativa visa contribuir para uma migração segura e ordenada, mas na Europa a situação não está muito diferente. Mas a este lado do Atlântico a situação não é muito diferente. Ao menos 3 mil pessoas estão mortas no mar tratando de alcançar a fronteira sur da Europa. Para eles, não há vías de tránsito seguras. Mais de 273 mil pessoas entraram irregularmente na União Europeia em 2023. Várias ONGs alertaram para o facto de o novo Pacto Europeu para a Migração complicar ainda mais o acesso ao asilo. O que se invierte mais é em fronteiras, mais que em salvaguardar os direitos destas pessoas que querem pedir proteção internacional ou de qualquer pessoa que querem entrar na Europa também para melhorar as suas condições. Estamos obrigando na Europa a que esta gente se jogue na vida para poder ejercer este direito. Atualmente, uma caravana com 8 mil migrantes encontra-se a atravessar o México em direção à fronteira dos Estados Unidos. Esta é a maior caravana de migrantes em mais de um ano. Tchau. Tchau. Tchau.